Boa tarde galera! Opa, olha nós aí de novo, passando um radarzinho aqui, 43 km por hora, permitido é 60, então estamos dentro do limite. Nós aqui, contra o sol, areado, 23 km. Estamos nós aqui na BR-491, sentido aqui, areado, está no sentido passos, se fosse aqui direto eu ia sair lá em passos, na 050. Aqui nós estamos, o sol está terrível aqui moçada, vamos ver como vai ficar o vídeo, vou deixar um pouquinho o sol aí, só para ver como é que vai ficar, né? Muito bonita essa região, tá? Aqui nós vamos seguir até, logo ali na frente, vai dar uns 12 a 15 km, 20. Aqui nós vamos pegar sentido de Visa Nova. Estamos aqui seguindo o sentido Poço de Caldas, voltando agora para o outro caminho, né? Para o outro caminho. Passando aqui pela cidade de Divisa Nova. A Divisa Nova é um município pequeno, né? Deve ter crescido, se tiver 10 mil habitantes, e por incrível que pareça, hein? Ontem, para amanhecer ontem, teve assalto à caixa do Banco do Brasil, hein? Divisa Nova. Estouraram lá o Banco do Brasil. Tem uns cones aqui na pista, provavelmente deve ser de obras, né? Alguma obra na frente aí, vamos ver o que que dá. Essa estrada aqui, ela margeia bastante, né? O Lago de Furnas, tá? Então, é uma região bonita, porque... Realmente o Lago de Furnas, né? Para quem não conhece, aqui em Minas Gerais, é muito bonito. Eu não vou fazer uma... Quero fazer um vídeo ali pela 050, pela região de Capitólio, por ali tudo, hein? Vou mostrar para vocês como que é bonita essa região aqui. Como muitas regiões no Brasil são bonitas, né? São aí bastante... Lindas mesmo. Maravilhosas. Abençoadas por Deus. Aí, aqui já tem um bracinho da represa. Dos dois lados da pista tem, não sei se não está dando para ver aí, né? Mas, por causa do sol, é um bracinho pequeno. Mas, já tem aqui. Aqui, se a gente for seguindo reto, a gente vai sair alterosa, areado, depois alterosa, né? Aí, para sair alterosa, a gente já passa, já no... No braço da represa. Uma região bem grande. Tá? Sempre tem uns apressadinhos, né? Que ficam empurrando a gente. É isso aí, moçada. Quero agradecer de coração mesmo por vocês estarem junto comigo aqui na viatura. Porque, viajar acompanhado sempre é bem melhor do que sozinho, né? Então, muito bom que vocês estejam comigo. E eu falo de novo, né? Se inscrevam aí no meu canal. Porque aí vocês vão ver... É... Eu gosto muito de fazer vídeos, assim, interativos, né? Sempre... Prezando a direção defensiva, tá? Pra que... Conscientizar, né? Os mais novos e... Também os mais experientes relembrarem. E os mais novos serem conscientizados... Do que que é a estrada. Do que que é o trânsito. Porque em autoescola não se aprende... O que que acontece na estrada, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer vídeo. Mostrando, né? A realidade das coisas, como que é. Ok? É isso aí, moçada. Vamos seguindo aqui, né? Nesse sol. Agora são... Dezesseis horas... E vinte minutos. Dezesseis horas e vinte minutos. Do dia vinte e nove de junho... De dois mil e dezessete. Dia de São Pedro. Aí, ó. Aqui mais um braço da represa. Então, essa estrada aqui, ela vai... Ladeando o lago de furnos e vira e mexe, aponta os braços e a estrada tem que cortar. Dos dois lados da pista, né? Tem água da esquerda, água da direita também. E nós vamos que vamos aí, ó. Sol. Muito bonito. Passa, meu amigo. Eu sempre penso o seguinte, sabe? Eu esperei nove meses pra nascer. Eu não nasci prematuro. Eu tive paciência, eu mais com minha mãe lá. Nove meses eu esperei. Agora, se eu esperei nove meses pra nascer, eu não vou acabar com a minha vida em poucos segundos. Por bobeira, né? A gente não sabe de ir de manhã, mas por bobeira eu não vou acabar com ela em segundos. Se eu esperei nove meses pra nascer, eu posso esperar muito. Um pouquinho mais pra conseguir meus feitos. Ok? Aí, ó. Tá vendo? Não vai ultrapassar lá. Ele no um, dois. Mas depois que vim, eu tô na faixa seccionada. Liguei a seta pra esquerda. Terminou. Olhei pra trás, retrovisor. Aí. Guzinei pro colega. Retornou a buzina. Liguei a seta pra direita e saí. Naquela ultrapassagem concluída com sucesso. E assim vamos nós.